Já que eu falei de dar à luz de mãe, nesta edição a gente vai mostrar uma que está disposta a dar a volta ao mundo para salvar o filho de uma doença degenerativa. Infelizmente, nem toda mulher zela assim pelos filhos. Em Juiz de Fora, uma criança de dois anos morreu espancada durante uma briga violenta entre a mãe e o padrasto dela. Os dois levaram a menininha já morta ao hospital. Foram presos no velório. Na delegacia, Franciele confessou ter batido na filha durante uma briga com o companheiro. A gente estava brigando, mas como ele não gosta da minha filha, aí ele começou a chutar a minha filha. Aí eu fui abraçar ela, para defender ela. Aí ele começou a me bater. Aí eu falei com ele, seu Leonardo, não faz isso com a menina não, que a menina não tem nada a ver com a nossa situação não. Aí ele começou a xingar ela de demônio, de capeta, de tudo quanto é nome. Você bateu na sua filha também? Eu bati uma vez só. E ele ficou quanto tempo batendo na sua filha? Ele chutou com as pernas dele e chutou ela no sofá. Por alguns minutos ou demônio? Bateu bastante? Bateu bastante. Ele apertou a bochecha dela e fez assim, ó. Aí na hora que eu percebi que ela tinha morrido, eu falei com ele que eu ia levar lá no médico. Aí ele começou a ficar com medo porque queria falar comigo, que eu não podia falar para ninguém, que ele bateu na menina. Foi sem premeditar. Jamais eu pegaria e chutaria a cabeça da menina, igual estão falando aí. Entendeu? Jamais. Mas ela acabou sendo atingida durante a briga. Ah, decorrer da briga, quem vê alguma coisa? Na hora da briga, eu e minha mulher estavam brigando, eu não sei. O casal morava neste imóvel no bairro Granjas Betânia. Os vizinhos contam que Leonardo é uma pessoa violenta. As mulheres que ele teve, sempre teve esse negócio de briga, né? De bater em mulheres. Segundo as investigações, depois de ser espancada, a menina foi levada pela mãe e pelo padrasto ao pronto atendimento infantil, mas deu entrada já morta. A médica legista constatou várias lesões internas dentro da criança, tá certo? Que o corpo dela estaria com bastante lesões, inclusive a parte caminhando. E a médica, de imediato, falou que seria tratado de uma morte violenta. Diante das informações da médica legista, os investigadores da Polícia Civil vieram ao cemitério municipal. A mãe e o padrasto foram presos enquanto velavam o corpo da criança. Recebemos uma informação que logo após o velório, o enterro da criança, eles iriam se evadir para uma cidade, provavelmente no interior do Rio de Janeiro. E já ainda no caminho para a delegacia, eles já me informaram de toda a situação, que realmente haviam matado a criança. Só de olhar o rostinho da criança, já dava para ver que ela tinha sido violentada? Diversos hematomas, criança toda roxa, toda marcada, não tinha nenhuma sombra de dúvida. Se eu fiz, eu vou apagar. Eu sei que eu estou errada de ter feito isso. Eu sei. Minha família está toda revoltada comigo, com razão, entendeu? Mas aconteceu. Agora eu vou pagar pelos meus atos.